Também aqui o livro A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a proposta de regionalização midiática da Rede Meio Norte. Esta seja a publicação mais atual hoje no país sobre regionalização midiática. Você pode encontrar esse livro lá na loja da Amazon, para comprar virtualmente, para ler pelo Kindle. Você compra ele na Amazon, só colocar A Nova Televisão Regional, que aparece lá e você tem acesso. Comigo, você adquire o livro físico por 149,90. Você entra em contato com este número aqui, 999-05-0529. O mesmo você pode fazer com Os Três Mortes e Os Milagres da Fé. Este livro também você pode adquirir comigo o livro físico na Livraria Graum, na Livraria Cultural e no Memorial da Balaiada, também nesse número aqui, 999-05-0529. Este livro aqui, ele já fala sobre a religiosidade popular em torno dos três mortos, que são considerados santos milagreiros aqui na nossa região. As pessoas vão lá para agradecer sempre que fazem um pedido e são atendidas.